Transcrição e Legendas Pedro Negri No cavalo o TVA O que eu sou de Rousey Parado com o 3 DTA Quando eu toquei o clip Não tem o que ver com a Mimê Quando a 3-Biss Controle O que eu vou acabar com a PVA Se é um tempo para não Não estou a fazer um bom Eu vou dividir o que ele é a pessoa Mas eu vou ficar com ela Mas eu vou ficar com ela Eu vou ficar com ela Então eu vou ficar com ela Eu vou ficar com ela Vou ficar com ela Não vai ficar com ela Eu vou ficar com ela Eu vou ficar com ela Eu vou ficar com ela Tchau, tchau, tchau. Jou e se arrumou Que eu me deixe pra estar nele Eu sei que você está nos davendo You know, você está em cima Eu sei que a Maldição Eu vou deixar isso para você Cada vez mais um tempo Eu vou deixar em frente Eu sei que ti estou Eu sei que há me você Me dá um cara pra me ver Aí eu vou estar em frente Eu vou deixar em frente Lá! Sim que bele que se vê Ráp marroquê baby raquei tshica Agi maina gadi tchim Seir tetcha báqui bágui tchim Criu gadi fucky gadi tchim Fá clicka tchahit fina máki tchid Gáma kane tchidu kane serbeu gafi stooha Haí tljahch kane l-coups kane a taia kane stola Kane kaga kane brush barztona Chybhi choe achele tlali dëm M'n al-e poc stok stvari baqi bira bqi ssm Bq billa baqi tf M'n al-e poc stok stvari baqi egira baqi dëm Bq bila baqi Baqi trijafatragi Tk ku fiin fi mkhaddah Baqi mkhdar كل shimkasham Baqa fi dhim Qad achele tlali dëm M'n al-e poc stok stvari baqi bira bqi ssm Boa Boa Que o solona Smartichel bloc díl clona Que lsqona Que aqueira qubira Lá aqueira qubira Lá aqueira qubira 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 qubona